Vamos começar com esse modelinho de bolsa, que é perfeito, um tamanho muito bom. E ela está por apenas R$ 14,80. Olha o tamanho dela, 15 de altura, 21 de comprimento e 7 de largura, centímetro, tá? Pra você ter noção aí do tamanhozinho dela, muito bom. Aí vem com esse outro modelinho aqui, que também é o mesmo preço de R$ 14,80. E olha só, tem uma infinidade de cores, uma mais linda do que a outra, principalmente a preta e a branca, que são as que mais vendem, né? Caindo dessas bolsas perfeitas, eu já venho trazendo os chinelos. E esse aqui é o modelo Tinerife. Sola 100% no micro expandido, tira personalizada e aquele detalhe emborrachado em cores pra dar toda uma sofisticação. Do 33, 34 ao 39, 40 por apenas R$ 7,90. Isso mesmo, você vai pegar por esse precinho maravilhoso. Aí aqui abaixo já tem aquele modelinho quadrado, super sofisticado, com a palmilha costurada, linda demais. Por apenas R$ 10,90. É isso mesmo, mulher. Tu vai comprar essa perfeição aqui por R$ 10,90. Diga aí. E por apenas R$ 6,00, você comprou um chinelo linha premium, aquele top de linha mesmo. E é um tradicional que você tem que ter no seu negócio, porque é muito bem procurado e é recorde de vendas. Olha que lindas cores. E essa fábrica é especialista em trabalhar com as tendências. Tem muita coisa linda, tanto no infantil, como no adulto, feminino, masculino. É tudo assim de alta qualidade. Se você quer ver a parte 2... Tchau.